Olá pessoal, meu nome é Mário Frigieri, sou poeta e escritor e estou convidando vocês para os meus momentos de poesia no YouTube. Serão mais de 250 poemas, meus e de outros poetas, interpretados com muito carinho para iluminar o seu coração. Venham comigo. O Cântico das Criaturas, também conhecido como Cântico do Irmão Sol, é uma canção religiosa cristã composta por Francisco de Assis no dialeto da Úmbria. É quase um cântico infantil na maneira em que louva a Deus, agradecendo-lhe pela criação do Irmão Sol, do Irmão Fogo e da Irmã Água e de muitos outros irmãos e irmãs existentes na natureza. Francisco referia-se aos animais como irmãos da humanidade, rejeitava todo o acúmulo de bens materiais e exaltava a Irmã Pobreza com todas as forças de seu coração. Seu Cântico das Cântico das Criaturas foi composto, em sua maior parte, no fim de 1224, enquanto ele, quase cego, se recuperava de uma doença em São Damião, numa cabana de palha pertencente à sua ordem. O verso final, que louva a Irmã Morte, foi acrescentado alguns minutos antes de seu falecimento. De acordo com a tradição, o Cântico teria sido cantado pela primeira vez por Francisco e por dois companheiros seus no leito de morte. É de uma beleza insuperável. Vamos ao Cântico. O Cântico das Criaturas Altíssimo, Onipotente, Bom Senhor, Teus são o louvor, a glória, a honra e toda a bênção. Só a Ti, Altíssimo, são devidos, E homem algum é digno de mencionar o Teu nome. Louvado sejas, meu Senhor, com todas as Tuas criaturas, especialmente o Senhor Irmão Sol, Que clareia o dia e com Sua luz nos alumia. E Ele é belo e radiante com grande esplendor. Louvado sejas, meu Senhor, pela Irmã Lua e as estrelas, que no céu acendeste, claras e preciosas e belas. Louvado sejas, meu Senhor, pelo Irmão Vento e pelo ar e nuvens, pelo entardecer e por todo o tempo, Pelos quais as Tuas criaturas, pelos quais as Tuas criaturas dás sustento. Louvado sejas, meu Senhor, pela Irmã Água, que é muito útil e humilde e preciosa e casta. Louvado sejas, meu Senhor, pelo Irmão Fogo, pelo qual iluminas a noite, E ele é belo e alegre e vigoroso e forte. Louvado sejas, meu Senhor, por nossa irmã, a Mãe Terra, Que nos sustenta e governa e produz frutos diversos e coloridas flores e ervas. Louvado sejas, meu Senhor, pelos que perdoam por Teu amor e suportam enfermidades e tribulações. Bem-aventurados os que sustentam a paz, pois por Ti, Altíssimo, serão coroados. Louvado sejas, meu Senhor, por nossa irmã, a Morte Corporal, da qual homem algum pode escapar. Ai dos que morrerem em pecado mortal, felizes aqueles que ela encontrar, De acordo com a Tua Santíssima Vontade, porque a segunda morte não lhes fará mal. Louvai e bendizei a meu Senhor, e dai-lhe graças, e servi-o com grande humildade. Louvai e bendicei a meu Senhor, e me Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto